E aí galera, mais uma melodia na voz de Vanim e Vanilzim pra vocês E essa eu ofereço pra todos apaixonados Quando você nega os seus bens O mais é louco meu desejo de te amar e te querer Quando você nega seu olhar Dá vontade de chorar e morrer Quando você sai batendo a porta Peço que você não volta Vem pra mim dizer adeus Não me importa se me ama Eu te quero em minha cama Pra dormir nos braços meus Sem você estou sofrendo Coração tá te querendo Eu não vivo sem você Quando o amor vai embora A gente sofre, a gente chora A gente sofre, a gente chora Quando você sai batendo a porta Peço que você não volta Peço que você não volta Vem pra mim dizer adeus Não me importa se me ama Não me importa se me ama Eu estou sofrendo Coração tá te querendo Eu não vivo sem você 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 Eu não vivo sem você